Esse é o DJ S2K, o moleque é boladão Bidro, fumei, rolando vários bad Som no último volume, escutando Felipe Ret Do jeito que ela gosta, já tô marrento demais Por menos é sagaz, acho que te satisfaz Várias danais dizendo o contatinho do pai Faz ela sentir prazer na língua quando ela se contrai O bacete é tu deixar com gostinho, eu te quero mais Várias danais dizendo o contatinho do pai Várias danais dizendo o contatinho do pai Várias danais dizendo o contatinho do pai Eu lanço nela a moto de limpo querendo o pai Várias danais dizendo o contatinho do 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 pai Rolando vários bad som no último volume Tô me escutando Felipe Rett Do jeito que ela gosta, eu já tô marrento demais Por menos é sagaz, eu acho que te satisfaz Várias danais dizendo o contágio do pai Várias danais dizendo o contágio do pai Várias danais dizendo o contágio do pai Faz ela sentir prazer na língua com que ela se contrai O placente é tu deixar com o gostinho de quero mais Várias danais dizendo o contágio do pai Eu lanço nela a moto de limpo querendo mais Várias danais dizendo o contágio do pai Várias danais dizendo o contágio do pai Várias danais dizendo o contágio do pai E eu deixei esse entonces ainda O cachorro vai niin quebrou? Isabel Klbo Klite Klikk Klips Klts Klips Klips Kips Klips Klips Obrigado.